Malcom, um psicólogo atraente e especialista em terapia de casal, estava aproveitando uma noite em um bar quando uma mulher marcante demonstrou interesse nele. Claramente ansiava por passar algum tempo juntos, porém, seu foco mudou para um casal próximo, Zach e Verônica. Ao se envolver com a mulher, Malcom decidiu seguir o casal até sua casa. Uma vez que chegou, ele os explorou à distância, usando uma máscara que sugeria sua compreensão mais profunda da dinâmica de relacionamento deles. Quando Verônica se atrasou para usar o banheiro, Malcom confrontou Zach, o que rapidamente resultou em um confronto físico, por razões que logo ficariam claras. Depois da discussão, enquanto Malcom estava saindo, ele notou uma mulher parada perigosamente perto da borda de uma ponte, aparentemente pronta para tirar a própria vida. Ele correu até ela e a encorajou a reconsiderar, explicando que suas lutas poderiam ser superadas se ela confiasse em Deus e se desse o tempo necessário para curar. Durante uma conversa, Malcom recebeu uma ligação de sua mãe e falou com ela carinhosamente, o que deixou uma impressão positiva na mulher, que se apresentou como Emma. Na realidade, não houve nenhuma ligação, Malcom apenas fingiu para impressionar. Esse ato de calor aparente levou Emma a acompanhar Malcom até sua casa. Eu vejo você, Emma, ele disse, enquanto tratava o lugar dela como se fosse seu, para deixá-la mais confortável. Malcom e Emma se envolveram em intimidação, que ele acreditou ter ajudado ambos para aliviar a tensão física quanto os fardos emocionais. Ele sentiu que Emma realmente precisava dessa experiência para relaxar e se sentir livre. Antes de sair pela manhã, Malcom discretamente deixou algum dinheiro para ela. Sabendo que ela tinha contas a pagar e preocupado que o estresse financeiro pudesse levá-la a considerar o suicídio. Em seguida, Liz enfrentou dificuldades em seu casamento, o que levou a participar de sessões de terapia com seu marido, Zach. Ela apresentou Malcom, que conheceu Zach como o mesmo homem que havia visto antes com Verônica. No entanto, Malcom optou por não mencionar a infidelidade de Zach a Liz. Liz expressou que seus problemas justificados foram resolvidos, observando que Zach havia se tornado mais gentil. Zach explicou a Malcom que seus compromissos de trabalho impediam de que ele passasse mais tempo com Liz, mas agora que havia concluído um grande projeto. Ele estava mais próximo, antes de partir, Zach informou que Liz não retornaria para futuras sessões. Enquanto isso, na área de recepção, Kevin estava tentando flertar com Melissa, mas ela parecia desinteressada e não se envolveu. Depois que Liz e Zach apareceram, Malcom ligou seu laptop e reproduziu um videoclipe revelador da noite anterior. O vídeo convenceu de que Zach realmente se importou com sua amante, pois Zach foi visto com Verônica. Naquele momento tenso, Malcom confrontou Zach e o derrubou. Verônica, que chegou logo depois, viu Malcom usando sua máscara. Surpreendentemente, ela não tinha medo dele. Na verdade, ela já estava familiarizada com sua identidade e se referiu a Malcom como o Messias por causa de seu trabalho ajudando a expor homens infiéis. Embora ninguém soubesse quem o Messias realmente era, Verônica admirava os esforços de Malcom e a forma como ele mantinha os homens responsáveis por suas ações. Ao observar sua bravura e comportamento, Malcom se sentia cada vez mais atraído por ela. Em um gesto ousado, Verônica vendou seus olhos com uma gravata, removeu a máscara de Malcom e pediu um beijo apaixonado com ele. Depois, Malcom tirou fotos de Verônica e Zach antes de partir do local. No entanto, ele achou difícil parar de pensar em Verônica, mesmo quando chegou em casa. As lembranças do tempo que passaram com ela permaneceram em sua mente, o que ilustra que Malcom vivia uma vida semelhante à de um salvador há algum tempo. Tendo sido exposta consideravelmente, enquanto isso, Liz descobriu um pendrive na caixa de correio, e ao tocar a gravação, o verdadeiro caráter de Zach foi revelado a ela. No dia seguinte, Calvin visitou o apartamento de Malcom e acabou com suas lutas sobre a vida de casado. Ele explicou que não se intimidou com sua esposa nos últimos seis meses, pois sua filha sempre os interrompeu quando se encontrou um momento a sós. Ele contou como na noite anterior, não conseguiu resistir aos seus desejos. O que há de errado comigo? Perguntou, temendo que isso tivesse causado desconforto entre ele e sua esposa. Malcom comentou que essa situação era típica de muitos homens casados e tranquilizou Calvino, dizendo para ele não se preocupar tanto. Entretanto, Calvin sente uma pontada de ciúmes ao ver como Malcom passa seus fins de semana com diferentes mulheres. Mas os pensamentos de Malcom permaneceram fixados em Verônica, o que o levou a retornar ao local onde a conheceu. Lá, ele conheceu uma garota com uma semelhança impressionante com Verônica. Após se desculpar, Malcom rapidamente foi embora. Ele então mergulhou em seu trabalho, agitou-se como uma espécie de salvador, capturando inúmeras fotos e vídeos de maridos infiéis e expondo suas traições. Enquanto isso, Calvin realizou uma sessão inicial com Harold, um novo cliente. Durante a sessão, Calvin descobriu que a esposa de Harold, Bethany, havia falecido anos antes, mas Harold ainda lutava para aceitar a morte dela. Ele acreditava que Bethany simplesmente havia sobrado. Calvin gentilmente explicou que Bethany na verdade estava morta. Em outro cenário, Yuda e Jonathan participaram de sua primeira sessão de terapia com Malcom, principalmente porque Yuda suspeitava que Jonathan estava treinando. Suas preocupações expressaram uma falta significativa de intimidação no relacionamento por um período prolongado. Durante toda a sessão, Yuda apresentou uma atitude de confronto, o que dificultou que Jonathan compartilhasse sua perspectiva. Quando Malcom interveio, Jonathan finalmente teve a chance de falar. Ele esclareceu que toda vez que tentava iniciar intimidação com Yuda, ela o rejeitava repetidamente pedindo para ele parar. Isso havia se tornado um problema contínuo por meses, levando-o a desistir. Malcom então disse a Yuda se ela tinha alguma evidência concreta para apoiar suas suspeitas sobre a infidelidade de Jonathan. Yuda respondeu que encontrou um fórum online onde mulheres discutiam uma figura conhecida como o Messias. Essa figura comprovada havia deixado um pendrive na caixa de correio de Jonathan, o que alimentava a crença de Yuda de que ele era infiel. Enquanto Yuda contava sua história, Malcom começou a se sentir cada vez mais desconfortável. Ele decidiu encerrar a sessão prematuramente e começou a pesquisar o site que Yuda tinha falado. Para seu espanto, ele descobriu que o site era propriedade de Verônica, deixando-o completamente surpreso com essa conexão inesperada. No dia seguinte, na recepção, Kevin estava em seu modo habitual de flerta com Melissa. No entanto, o foco de Melissa mudou rapidamente para um dos clientes de Malcom, alguém com quem ele havia formado um vínculo próximo. Mais tarde naquela noite, Melissa apareceu na casa de Malcom, começando a se despir e diminuindo seu desejo por um encontro íntimo. Pelos comentários dela, ficou evidente que Malcom e Melissa tiveram um relacionamento romântico cerca de um ano antes. Porém, os sentimentos de Malcom mudaram. Ele não estava mais interessado nela, pois agora ela era sua subordinada. Depois de mandar Melissa embora de seu apartamento, Malcom decidiu enviar um e-mail para Verônica sobre uma dívida que ele tinha com ela. Eles combinaram de se encontrar em um canteiro de obras, onde Malcom havia planejado durante a conversa. Malcom encorajou fortemente Verônica a desligar seu site online. Em vez de concordar com o pedido dele, Verônica começou a questioná-lo extensivamente, e ele respondeu honestamente às suas perguntas. Quando Malcom voltou para casa, descobriu que Verônica havia retirado o site, efetivamente cortando sua única via de comunicação com ela. Isso deixou com uma sensação de perda, levando-o a redirecionar sua atenção para monitorar Jonathan para se manter ocupado. No entanto, logo recordamos que Jonathan não esteve envolvido em nenhum caso extraconjugal. Essa revelação descobriu que Malcom se concentrava em seu trabalho. Um dia, Verônica encontrou Malcom em um encontro profissional, apresentando-se como um cliente, o que fortaleceu ainda mais sua conexão. Ao mesmo tempo, uma cena se desenrolava na qual Melissa deu a Kevin um bolo de chocolate, completamente sem saber de sua alergia ao ingrediente. Quando Malcom percebeu a situação e alertou Kevin, ele correu rapidamente para o hospital fazer os devidos tratamentos. Enquanto isso, Malcom formou um vínculo profundo com Verônica durante suas sessões. As discussões muitas vezes assumiam um caráter espiritual, com Verônica se expressando como se estivesse falando com o Messias, e Malcom adotando esse papel. As percepções e perspectivas que compartilhamos os aproximaram ainda mais. Como resultado dessa conexão crescente, Malcom e Verônica começaram a encontrar fóruns de sessões de terapia. Aproveitando caminhadas juntos e jantares em vários durante uma dessas saídas, Malcom descobriu que Verônica tinha um medo profundo de casamento e amor. Essa ansiedade foi enraizada no passado, quando sua mãe faleceu e seu pai ficou para lidar com a perda, deixando um impacto duradouro nela. Malcom compreendeu os sentimentos de Verônica, pois ele compartilhou um ceticismo semelhante sobre relação seguindo o conselho de Harold. Jonathan decidiu surpreender sua esposa com um buquê de flores. Quando ela viu as flores, as recebeu calorosamente, sinalizando uma mudança positiva no relacionamento deles. Ao mesmo tempo, Malcom e Verônica estavam curtindo o romance em desenvolvimento. Verônica encontrou Malcom em um restaurante para apresentá-lo ao pai e à irmã. Para sua surpresa, ele descobriu que o pai de Verônica era Harold e que sua irmã era Emma, a mesma Emma que já havia contemplado o suicídio e cuja vida Malcom havia ajudado. Ao conhecer Emma, Malcom se sentiu um pouco desconfortável, lembrando de suas interações passadas e do peso emocional da situação. Com isso em mente, ele foi para seu escritório. Quando Melissa viu Malcom com o olhar abatido, entrou no escritório e revelou algo chocante. Ela havia orquestrado um plano envolvido Verônica para quebrar o coração de Malcom. Essencialmente, Melissa contratou Verônica para fingir estar apaixonada por Malcom, com o objetivo de fazer com que ela sentisse a mesma dor que ela sentia. No entanto, Malcom não foi afetado da maneira que Melissa antecipou. Como resultado, ela decidiu rescindir seu contrato com Verônica. Consequentemente, Malcom se distanciou de Verônica, e ela também se atrasou. Apesar disso, os pensamentos sobre Verônica começam a assombrar Malcom. Determinado a resolver as coisas entre eles, ele foi ao parque na esperança de encontrá-la novamente. Mas quando finalmente se encontrou, Verônica disse firmemente que não queria se envolver em nenhum tipo de relacionamento. Ao ouvir as palavras de Verônica, Malcom sentiu seu coração se despedaçar. Depois de passar vários dias trabalhando como Messias, Malcom decidiu confrontar Verônica, usando uma máscara que simbolizava o papel que ele pretendia desempenhar. Sua conversa pública inveja uma mensagem forte contra a infidelidade, garantindo que nenhum homem ousaria trair sua esposa. Em um momento climático, Malcom finalmente removeu sua máscara durante o vídeo, revelando sua verdadeira identidade para todos os presentes.